Maria Aparecida de Oliveira é mãe de dois filhos e mora na Chapada da Serra Grande, que fica a 8 quilômetros de areado. Neste ano, ela teve uma surpresa. Segundo ela, a Prefeitura de Patos de Minas se nega a buscar a filha que está no nono ano, por meio do transporte escolar, para encaminhá-la até a escola Major Augusto Porto. Desde a semana passada, eu ligo na SEMED para ver se eu consigo que o transporte buscasse minha menina, porque eles mudaram o transporte de rota sentido a Varjão de Minas, entrando na 365. E como a minha menina é a última do transporte, eles tiraram ela do transporte, que não pode buscar ela. E ontem eles me deu o resultado que eu tenho que levar ela até o transporte, de onde ela está saindo, só porque eu não tenho condições. De acordo com a mãe, já foram inúmeras tentativas para restabelecer o transporte, que é de direito e que era feito até o último ano. A mulher registrou nesta terça-feira um boletim de ocorrência e também encaminhará uma denúncia para o Ministério Público. Andei oito quilômetros a cavalo, saiu com o escuro, meu cavalo está lá no Areado, meu filho me ligou que ele está lá molhando, para ele buscar ele para trás e ele ainda não teve jeito de buscar ele, para eu poder estar procurando uma ajuda, porque eu sem ajuda lá, ajuda é eu mudar de lá. Por quê? Como eu vou mudar de lá se eu não tenho outra localidade? Eu não tenho parente no Areado. Eu estou procurando as pessoas para ver se elas me ajudam, mas o prefeito tinha que olhar mais o meu caso. O prefeito de Patos de Minas, Falcão, pareceu desconhecer a situação. Disse apenas que deve haver alguma impossibilidade, mas não apontou qual. Se está acontecendo alguma situação nesse sentido, é por alguma impossibilidade, algum fator.